Uma mulher foi atacada com um mata-leão numa rua em São Paulo. Olha só a imagem, a reportagem, os detalhes. Um ataque em plena luz do dia e em um lugar movimentado. Momentos antes da abordagem, essa câmera de segurança flagrou a mulher caminhando na calçada. Logo atrás, surge um homem de casaco preto e boné. Ele é o agressor. Por esse outro ângulo, é possível ver o suspeito dando uma gravata no pescoço da vítima. Ele a segura e a arrasta para a frente de um hotel. O criminoso encosta a mulher na parede e tenta roubar a bolsa dela, mas ela consegue escapar. Ainda desnorteada, a vítima esbarra em uma outra mulher na calçada. Segundo moradores, foram pelo menos cinco mulheres atacadas por esse mesmo homem. Essa pessoa, que prefere não mostrar o rosto, desconhecer o suspeito. Não lembrou onde foi que ele explicou. Que aí ele só pegou a senhora pelo pescoço, porque ele tentou roubar o celular dela. Ela não quis dar e ele foi. Ele sumiu. Ele sumiu. Depois da divulgação das imagens, né? Sumiu. Já faz uma semana desse ataque, mas o criminoso não desapareceu completamente da área. A gente até quando viu eles passando, né? Um funcionário que trabalha aqui viu passando, a gente veio correndo, ligou para a polícia. A polícia rondou aqui, mas só foi nesse dia mesmo. Depois a gente também nunca mais viu nada. Foi bem aqui nessa rua, no centro de Osasco, que a vítima foi atacada pelo suspeito. E foi aquela câmera de segurança que registrou tudo. Bem aqui em frente nós temos um hotel. Logo ali atrás, há estação de trem e é uma rua extremamente movimentada. Fluxo intenso de veículos, de pedestres, de muitas mulheres. E ainda assim, o suspeito não se intimida e ataca as vítimas. Para as mulheres, fica a sensação de impotência e de insegurança. A gente fica com medo, apreensiva, né? Porque eu passo todo dia por aqui, porque eu trabalho lá na frente. Começa a andar rápido, né? A gente olha para trás e vai caminhando. É horrível. Você vir sozinho, você é assaltado. Porque tem muitos bequinhos, que a senhora não reparou. Você dá uma olhadinha assim, tem muitos bequinhos que eles levam as pessoas para aquele lugar. Não ando com o celular. E se eu estou com a bolsa, eu coloco por dentro, assim, da blusa também. E sempre andando rápido. À noite eu não ando sozinha aqui na rua, não. Eu sempre estou, outro de carro, eu estou com alguém acompanhada. O caso foi registrado como ameaça, importunação sexual e lesão corporal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito ainda não foi identificado e a polícia faz buscas para localizá-lo. Enquanto isso não acontece, ele segue solto nas ruas, podendo fazer novas vítimas a qualquer momento. É perigoso, né? Porque a gente está aqui o tempo todo, então a gente não sabe se pode aparecer, entrar aqui. Até porque também aqui tem alunos que são todos menores de idade. A gente não sabe. Muito cuidado. Se tiver informações, 190-181. Se o nome será mantido no mais absoluto sigilo. A gente não sabe o que é isso. Nesse tempo todo.